Que o meu é que é maldinha? De aqui com vocês é Rick Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio da série Overwatch. O que é que eu venho hoje fazer aqui? Estes não são case openings, são loot box openings de Overwatch. Tem mais 20 caixinhas para abrir. Vamos... é assim, todos nós procuramos o quê? Lendárias, skins lendárias. Eu vou-vos mostrar, por exemplo, aqui a galeria. Isto anda mais ou menos assim. Amarelas, azuis, as rosas e as lendárias que todos nós queremos. Pode sair entre emotes, visuais, que é isto. Pode sair sprays para utilizar falas para as personagens. Bom, vamos embora. Vamos começar a abrir e vamos esperar que nos saiam algumas lendárias. Dentro das lendárias, se não me sair nenhuma skin ou nenhum visual, que me saem pelo menos uma caixa com moedas para depois eu poder ir comprar alguns visuais épicos. Bom, vamos abrir a nossa primeira caixa e vamos ver o que é que nos vai sair. Calma! Duas azuis. Ah! Um simbolezinho ali no macacão. Ah, outra coisa. Quando vos sai... e saiu uma ali também, do lado esquerdo, umas moedinhas. Quando vos sai repetidas, dá-vos alguns créditos. Vocês viram que passei para 315 créditos. Vamos ver esta foto. Não me parece. Amiguinhos, o que é que eu vos ia dizer? Eu gosto do jogo. Sim, está em português do Brasil. Eu gosto dele. Precisa de uma segunda opinião? Não, não me parece. Ok. Ganhamos aqui 50 créditos. Parece-me bem. Vamos abrir mais uma caixinha. Para ver o que é que nos sai. Mais luzes azuis. O que é que nos saiu aqui? Isto é um visual. Ok. Parece-me bem. É um visual novo. Nós não tínhamos visual nenhum. Tínhamos o visual mais básico da D.Va. Temos um visual novo. Não é um lendário. Não é um visual, digamos, um pouco melhor. É um básico. Vamos equipar. Não tínhamos nenhum. Vamos equipar. O que é que nós temos aqui mais? Temos um spray. Eu, se não me engano, ainda não tinha spray nenhum no Reaper. Não. Não tinha spray nenhum no Reaper. Isto também não tinha spray nenhum no McCree, no Cowboy. Também me parece muito bem. Vamos equipar. O que é que temos aqui? Ah, é um ícone de jogador para substituir isto aqui em cima. Gosto mais deste. Ok. Vamos abrir nova caixa para ver o que é que nos sai. Bora lá, bora lá. Uma lendariazinha. Não sai, mano. Três cinzentas e não sei o quê. Olha este aqui. Parece-me bem. Vou equipar. Gostei mais do Reaper. Não. Vamos deixar ali o Reaper na mesma. Temos aqui um sprayzinho para o Tobhorn. Que ainda não tinha. Parece muito a perreira este sprayzinho. O sprayzinho para a Zarya também vamos de campeã. A ventania só me faz voar mais alto. Vamos equipar, Zez. A Farah anda sempre pelos aros. Não é uma personagem que eu jogo muito. Já experimento em jogar com ela. Mas prometo que irei trazer mais gameplays com novas personagens. Anda lá, uma lendariazinha. Mais luz azuis. Nada. Come on. Mais umas moedinhas. O que é que tivemos aqui? Nice. Isto é o quê? Observando para a pose de vitória. Quando nós ganhamos. Observando o pássaro. Parece-me bem, Zez. O Basten, por acaso, é uma das personagens que eu gosto bastante. Deixem-me ver. O que é que temos aqui? Spray para o Reynard. Não. Não o vamos equipar. Ganhamos aqui mais 50 créditos. Estamos com 365. Eu sou sinistro. Vamos equipar. Vamos equipar esta fala do Luz. Bora. Vamos abrir mais uma caixinha. E vamos ver a nossa décima sexta caixa. Vamos ver. Ai. E dois azuis. Não me sai nada. Estou com o mesmo azar. Olha. Temos aqui mais um visualzinho também. Toda cor-de-rosa. Parece-me bem. Porquê que não? Um visualzinho. Vamos equipar. Que isto é o quê? Ah. Equipar. É um spray. Não tinha. Ou tinha. Não tinha. Isto é o quê? O do Genji. Não jogo muito com ele. E temos aqui um spray do Winston. Que também é uma personagem que eu não jogo muito. Bom. Bora. Vamos abrir. Vamos embora, amiguinhos. Já abrimos 5 caixas. Ah. Sério? Que não me sai uma lendarizinha. Nada, meu. Olha. Sim. Mais um visual. Será? Já. Mais um visualzinho. Já estou aqui com uma série de visuais do Basten, Zez. Que, na minha opinião, é a personagem que tem os visuais mais incríveis. Ele, o Reaper e outros. Não vamos equipar. Vamos até lá depois ver. Temos aqui o spray da mãe. Não tinha spray da mãe. Este spray é básico. É o Logdark. Vivetes. Saiam do meu gramado. É. 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 Do Soldier. Uma das precisagens que eu também jogo bem. Bora. Vamos abrir mais uma caixinha, Zez. A nossa sétima gaja. Ah. Sério? Que não me sai nada, meu. Come on, meu. Isto é o quê? Duplicado. Ganhei. Mais coisa. Já tinha esta vestimenta, meu. Por acaso é bem bonita. Ela assimetra. Também é uma precisagem que eu não uso muito. Temos aqui um sprayzinho da Widow. Da Widowmaker. Vou equipar porque não tinha spray nenhum. A Tracer também não tinha spray nenhum. Também me parece bem. E vamos ouvir esta fala. Há mais na vida do que 11 e 0. Hã? Há mais na vida do que 11 e 0. Há mais na vida do que 11 e 0. Vou equipar porque também não tinha fala nenhuma para o Zenyatta. Bora. Vamos abrir mais uma caixinha, amiguinhos. A nossa nona caixa, se não me engano. Ah. Sério, Zez? Porra. Eu tenho de sempre pasar nos jogos todos quando é para abrir caixas, meu. Não. Parece-me bem este aqui. É bem bonito, não? Vamos deixar estar aquilo da mesma. Livre estou. Posso de vitória. Vamos colocar esta posse de vitória. Zez Enzo. Enzo é uma personagem que me fascina muito. Tanto o Enzo como o Genji. Supostamente eles são dois irmãos. Um é bom, outro é mau. Vamos equipar esta posse de vitória. E vamos pôr este no instant. Tínhamos o outro spray que era mais para a fase que nos saiu há bocado. Bom, anda lá, meu. Sabe-me lá uma lindarizinha, meu, ou não? Agora é que é a oitava caixa, será? Um roxo. Nice. Isto é? Ah, animação. É quando nós fazemos a chegada da partida. Nice. Vamos equipar. Vamos ver outra vez. Brutal, Zez. Brutal. Isto é o spray de quem? Do Junkrat. Não, não. Não me parece. Não me parece. A ventania só me faz voar mais alto. Aí, a duplicada outra vez. E mais 50 créditos. Já vamos com 435 créditos. Bom, vamos abrir a nossa décima caixa para ver o que é que nos sai. Ah, mais um azulinho. A sério, meu. Ó. Repetido, meu. Já tenho. Uou! Junkrat. Fogos de artifício spray. Brutal. Este aqui curti. Vou pôr. Junkrat é uma personagem que eu curto. A D.Va também. Este sprayzinho parece-me bem. Este não vou usar. Este aqui já tinha, que é duplicado. Ganhei mais 15 créditos. Bora abrir. Vamos abrir a nossa décima primeira caixa. Anda lá. Deixa-me lá com o Kikozinho, mano. Olha o roxo. O roxo. O roxo. Dinheiro. Nice. Quanto é que nos saiu? 150 créditos. 605. Eu, se não me engano, as lendárias custam mil. Já vamos ver. Isto é de quem? Das área? Não. Podemos pôr. Aí, a Zária é toda masculina. Isto é de quem? Das área também. Não. Este também é das área. Sem um pacote. Bom, vamos voltar atrás. Ai, não. Ok. Vamos voltar atrás. O que é que eu ia ver? Quanto é que custam os lendários, as poses? Mil créditos. Olha aqui. Roubou de engrenagem. Olha aqui. Este não é o que mais gosto. O que mais gosto é este aqui. Olha aqui. Este está brutal. Vamos mostrar outro que eu jogo. Por exemplo, Lúcio. Visuais. Deixa-me ver aqui. Olha aqui. Curtam. Ok, Angelo. Bom tiro. Ok, Angelo novamente. Hip Hopper. Olha aqui. Este está brutal. Jet Set Radio, não é? Olha aqui. O dourado. Bom, Zezocas. Bora. Custa um mil. Estou quase lá a chegar. Temos nove caixas para abrir. Bora. Vamos abrir. Ah, saem-me lá com qualquer cozinho. Um pão de chagoso. Anda. Ah, mais um azul. Ah, sério. Bom, pelo menos tivemos aqui um visualzinho. Um visual do Top Journey. O personagem é que eu não gosto. Ele coloca torres pelo mapa. Tem uma arma secundária, digamos, que é um martelo de reparação. E tem uma pistola também que ele vai usando. Vamos equipar. Porque não temos nenhum. O Reaper, esse spray parece-me muito bacana. Mas eu já coloquei o mais fixe. Não coloquei? E esta simetra. O sprayzinho todo pipi. Bora. Vamos abrir mais uma caixa. Siga. Ah, anda lá. Dois azuis. Come on. Bom, sim, Gita. Vai lá. Olha, sim aqui uma posse de vitória. Deixa-me lá ver como é que ela é. Ah, é só o posse de vitória da Widowmaker, não é? É, eu jogo para vencer. Já. 50 créditos. Isto é de quem? Top, Jordan. Não, não vamos equipar isto. Bora. Vamos abrir mais uma caixa. Anda lá. Uma lendária, pelo menos. Uma lendarizinha, meu. Ah, mais uma roxa. O que é aquilo aqui? Lúcio. Spray. Está fixe, meu. Vamos equipar. Isto é o quê? Emoto. Macaquice. Isto são emotes que dá para fazer durante o jogo se vocês carregarem no botão. Se fizerem 3,5-2,8 kg podem fazer isto. Do género. Vocês acabaram de fazer a que vocês consideram, entre aspas, a jogada da partida. Pode vir alguém atrás de vocês e fazer melhor do que vocês, não é? Vocês fazem a jogada da partida, matam uma carrada deles e depois carregam no botão e fazem isto. Isto vai aparecer durante o jogo. Bom, vamos equipar. Temos aqui um spray da mãe. Temos aqui este do Rorog. Também é uma passagem que eu não jogo. Bora. Faltam-nos 6 caixas para abrir. Vamos embora, amiguinho. Ah, sabe-me uma lendarizinha, meu? Faz favor. Olha. Um fatinho todo pipiz. Este do Genji. Não tinha nenhum fato. Parece-me bem. Epá. Não é dos mais BDSs. Mas vamos equipar. Ai, é brutal este spray, zé. Ok. Deixa-me lá ver aqui. Temos aqui uma quebrazinha momentânea. Saiu-me aqui da gravação do jogo. Não faço ideia. Bom. E o que é que nos deu aqui mais? Isto é do Raynard. Spray. Também não tenho. Bora. Vamos aplicar. Bom. Faltam-nos 5 caixas. Bora lá, amiguinhos. Uma lendária. Uma lendária em 20 caixas, meu. Ah, não acredito, meu. Nada. O sprayzinho. Repetido. Este do Zenyatta também me parece bem. Amei. Não. Isto é o que? Obrigado, Spray. Não. Também não curto. Bora. Mais uma. Bora. Bora. Mais uma caixinha. Anda lá. Vou ter uma lendária, pelo menos. Toma. Uma lendária. Nice. Largem até estúbal. Uma lendária. 500 créditos. Já vamos poder comprar a nossa cena do coiso, meu. What the fuck. Vamos comprar isso aqui quando acabarmos as caixas, gente. Brutal, vocês. Olha esta aqui. Vou pôr. Equipar. Olha ali. Estão vendo ali? E aqui isto é o que? Emote. Curtam. O gajo está. Vamos equipar. E temos aqui um spray de cane do Raynard. Não. Bora. Vamos abrir mais uma caixinha. Até que enfim já desciam uma lendáriazinha. Já temos dinheiro para ir comprar o visual. Mais uma roxa, uma azul. Agora não fui tão com sorte. Parece-me bem. Este aqui da farrá. Deixa-me ver aqui o que é que temos. A farrazinha. Um emote também. Ok. Temos aqui do McCree. Spray. Eu acho que não tínhamos spray de McCree. Tínhamos. Não sei. Mas depois vamos ver. Mais 50 créditos. Parece-me bem. Faltam-nos apenas duas caixas. Estou com a esperança que não vai ser mais uma lendária. Bora. Não. Duas azuis. Não está mal. Ok. Isto é. Uma pose de vitória. Por que é que não? Junkrat. O que foi de um fantasma? O que foi de um fantasma? A Ripper é uma presídia que eu também curto. Bora. Vamos abrir a nossa última caixa. A nossa última caixazinha. Bora lá. Saiba lá. Saiba lá. Saiba lá. Saiba lá. Saiba lá. Bacano, Zé. Selecionou. What the hell? Que puta de visual, Zé. Que puta de visual. Memo bacano. Ai, Zés. Peco-up-ninga épico, Zés. Este valeu. Este valeu, Zés. Este valeu. Este valeu. Winston. O macaco. Saiba 10 mil coisas. 10 mil coisas, Zés. E vamos gastar já para comparar o visual do nosso pacientzinho, Zés. Zés, não foi mau. Três lendárias, não me engano. Duas lendárias. Não, foi três lendárias. Foi um visual. Duas visuais. Não sei. Não faço ideia. Vejam o vídeo. Está aí. Bom, bora. Vamos comparar aqui o visualzinho do nosso robô de maneira. Olha que me merece. Este também está bacana. E este aqui, não está? Mas é este aqui que eu gosto. É este aqui que eu vou comprar. Bum. Bum. Está feito. O que é que temos mais? Emotos não temos nada. Pós-es de vitória temos uma que está escolhida. Sprays. Deixa-me ver. É este que eu gosto. Não, 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 não. Está bem. Não temos apresentações. Adivar. O que é que nos saiu? Visuais. Temos apenas o visual que foi este. Desbloqueámos. Este é o clássico. Desbloqueámos este. Não temos... Temos uma fala. Está aplicada. Temos dois sprays. Ou esta ou esta. Vamos aplicar esta aqui. O que é que acho? Não temos mais nada. O Genji. Visual. Este é o visual normal. Desbloqueámos este aqui verde. Temos o que mais? Dois sprays do Genji. Vamos deixar este ou este? Vamos deixar este aqui. Anzu. O que é que nos saiu? Pose de vitória. É esta. Está escolhida. Temos uma fala. E não temos mais nada. Junkrat. Que é uma passagem que eu também jogo. Só temos sprays do Junkrat. Tenho este. 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 Vamos deixar este aqui. Olha aqui. Este é fixe. Este aqui. Vamos deixar este aqui. O que é que temos mais? Não temos mais nada. Lúcio. 0000. Temos apenas uma fala. Está aplicada. Dois sprays. Temos este spray e este spray. Vamos aplicar este aqui. Este é fixe. Deixa-me ver. McCree. Um visual. Já está aplicado. Que é este. Deixa-me ver qual é o visual normal dele. Deixa-me ver. Visual normal dele. Tenho este aqui. Mas deixa-me cá ver os melhores. Aí Zez. Olha aqui. Brutal. Ai. Que visuais. O apostador. Zez. Que grande visual. Sério? A May. Deixa-me ver. A May. Temos um visualzinho. A normal é assim. Já tem um bocadinho mais de cor. E temos mais o que? Uma fala está aplicada. 4 sprays da May. O que é que íamos fazer na May? Tonto. Ela no gelo. A pistola. Ou este. Vamos deixar este. Ok. A Mercy. Não nos saiu nada. Temos apenas duas falas. Precisa de uma segunda opinião? Ordens médicas. Vamos deixar ordens médicas. Não temos mais nada. A Farrah. O visual normal dela é este. Desbloqueamos este. Temos um emote. Que é este aqui. E temos luz. A ventania só me faz voar mais alto. O domínio dos céus é meu. Pode deixar sua segurança comigo. O domínio dos céus é meu. O domínio dos céus é meu. E os sprays. Deixa-me ver. Este. Este. Ou este. Vamos deixar este aqui. Equipar. Reaper. Visuais. Já conhecia este visual da outra vez. Ah não. Isto foi para eu ter a edição especial. Ok. Os emotes. O gajo a bater palmas. As falas. O que foi? Vi um fantasma. Está olhando o quê? O que foi? Vi um fantasma. Os sprays. Tenho este. Tenho este. Vamos deixar este aqui. Ok. Deixa-me ver. Reinhardt. O que é que temos? Temos apenas uma fala. Quatro sprays. Este aqui talvez. Não é? Já. Vamos aplicar este aqui. Deixa-me ver aqui. Roadhog. Aí às vezes. Olha a diferença. Desbloqueei lendário Zez. Olha aqui. Só falta três. Olha. Este. Este. Ai. Este está brutal. Olha aqui. Este está qualquer coisa. Ai. O pirata. Meu. Que o chest-to-coo. Zez. Mas este aqui está muito a porreiro. Zez. Este está muito a porreiro. O que é que temos aqui mais? Emotes? Este é o normal. Olha. Este aqui. Tem alguma coisa. Bem-vindos. Tem alguma coisa. Vamos deixar. Espereis. A moeda do gajo. Este. Vamos deixar a moeda. É a moeda que está. Não está mais nada. Soldado. O visual normal é assim. Este foi o visual que me saiu. É mais ou menos. Deixa lá ver este aqui. Esqueça. Olha aí aqui. Que doença. Os emotes. Metaram mais costas. As falas. Eu ainda levo o jeito. Eu sou um exército de um homem só. Vivetes. Saiam do meu gramado. Espereis. Espereis. Este. Este. Vamos deixar este aqui. Curti. Ok. Simetra. Não nos saiu nada. Tracer. Este é o fato normal. Este é o fato que me saiu. Emotes. Ela já está toda contente. Os espereis dela. Não tem espereis. Tem este. Tem este que nos saiu agora. Ai ai ai. Top Jordan. Costumo jogar com o Top Jordan. Já tenho um visualzinho. Não é mal. Este é o normal. Este é o segundo visual. Deixa-me lá ver como é que são estes. Aí ô Barbossas. É o pirata. Barba negra. Dead. Deadlock. E o Chopper. Aí vocês. Que visuais tão bestas. Deixem essa com o profissional. O trabalho duro sempre compensa. Vamos deixar este. O trabalho duro sempre compensa. Espereis. Vamos deixar este. Alarmada e cozinheiro. O que é que nós temos? A Widowmaker. Deixa-me ver. O fato normal dela. Gosto muito mais deste aqui. Já tínhamos saído outra vez. As poses da vitória. Esta ou esta. Vamos deixar esta. Falas. Eu nunca aprendi a errar. Uma única morte pode mudar tudo. Uma única morte pode mudar tudo. Este está fixe. Não temos mais spray nenhum. Winston. Ganhámos um visual também. Por exemplo. Colocámos-lhe o azul. Os emotes. Ele a ajeitar os óculos. Este é o novo ele a quezar. As poses da vitória. Não temos nada. As falas. Que interessante. Houston. Temos um problema. Os sprays. Vamos deixar o macaquinho. E agora falta-nos aqui a Zarya. Ganhámos também um fato novo. Que é este um pouco mais colorido. Temos três sprays. Deixámos este. Talvez este aqui da Zarya. É. Este aqui. E por fim. O Zenyatta. Há mais na vida do que uns e zeros. Estamos em harmonia. É este aqui. Há mais na vida do que uns e zeros. Vamos deixar o Ying Yang ou este? Vamos deixar este. Bom. Está feito. Peguinhos. Acho que foi só a Simetra que não vimos. Eram os visuais da Simetra. Ai não. Temos um visual novo. Temos a Arquitécnica. Que saiu hoje. Ah. Mas gosto mais desta. Bem mais sexizona. Amarela. Não. Vamos usar esta aqui. Não gosto. Não gosto. Vamos deixar esta aqui. Que é perna minha amostra. Por que você ainda luta? Quanta falta de imaginação. E os sprays. Deixa-me ver. Vamos deixar este. Bom amiguinhos. Espero que vocês tenham gostado de mais um loot box opening. Esperem por mais no canal. Esperem por mais episódios do Overwatch. Estou a gostar muito. O que vocês têm estado a ver foi gravado logo no primeiro dia do jogo sair ao segundo. Ainda estávamos a explorar os personagens. Por isso é que eu faço perguntas meio ridículas. Como é que joga com este ou que joga com aquele. Agora já sei jogar com a maioria deles todos. Não bem. Mas sei jogar. Sei o que é que eles fazem. Espero contar com o vosso like desse lado. Adicione aos favoritos. E vemo-nos no próximo episódio. Com vocês é rico fazeres. Até à próxima. E fui. Obrigado.